Puta que pariu que contato eu paro de chegar na hora do dia de amanhecer Já que não me peça com a confiência Olha, eu queria dizer com vocês que são com a confiência Pra caralho que tá aqui hoje nessa noite Olha, eu não aproveito pra fazer o que eu achou que eu já fiz da minha vida pra vocês Eu sou apaixonado pelo Maranhão Eu já tenho que pegar a produção de Maranhão